Quem passa apressado fugindo da chuva é provável que nem saiba que está diante de um patrimônio histórico da capital. Construído na década de 20, o prédio na avenida Fonso Pena divide com a morada dos Baís o título de primeiro edifício de dois andares de Campo Grande. O exército nos procurou para uma destinação ao prédio, que é um prédio antigo que tem importância histórica. Primeiro porque acho que eles queriam muito entregar esse presente para a população. E viu no Sesc um parceiro que pudesse dar ocupação, dinamismo. Então acho que foi um encontro dos dois anseios e que cumpre as duas missões, tanto a do Sesc quanto a do Exército. O convênio com o Sesc tem validade de cinco anos. O Exército fez uma única exigência. A ideia é que seja um centro cultural com o nome de Melo e Cáceres, que foi um ator importante na colonização do Centro-Oeste e na defesa das fronteiras. A obra de adequação começa pelo piso térreo. A fachada será preservada. A ideia é abrir o novo espaço cultural para o público já no começo do ano que vem. Abrimos em janeiro com biblioteca, uma biblioteca interativa para as pessoas que têm deficiência poder também usufruir da literatura brasileira. Um cinema cult, uma esquina americana, uma parceria do Sesc com o consulado americano, que proporciona conhecimento e possibilidades de estudar fora do país, de conhecer uma nova cultura. Conversation Club, que é um encontro que a gente faz mensal para o exercício da língua inglesa. Uma galeria de arte. A ideia também é que a gente possa mostrar os artistas locais, os artistas regionais, que podemos contar a história de Mato Grosso do Sul num prédio importante e histórico por meio da arte plástica. Isso é o que a gente pode esperar de pronto lá para o prédio.